Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, não podia deixar de começar esta questão, antes previamente de colocar esta questão, de deixar de achar graça a este debate marcado pelo Bloco de Esquerda, com estas palavras da Sra. Deputada Maria da Morte Água. Quantos alertas fizemos? Quantos nós, que aqui estávamos todos juntos, quantas vezes vos avisámos que estávamos no caminho errado? Citou depois um artigo de há 6 anos e eu fui ver quem é que estava no Governo há 6 anos e quem é que estava a apoiar o Governo há 6 anos. Só que há 6 anos, no famoso alerta de João Semedo e o António Arnault, quem estava no Governo era o Partido Socialista e quem estava a apoiar o Governo, nesse ano em que o livro foi publicado, o livro se chamava Salvar o SNS, imaginem quem é que estava a apoiar o Governo, o PCP e o Bloco de Esquerda. Mas imaginem mais, 2019 foi o ano em que mais grupos privados beneficiaram com o Orçamento da Saúde. E quem é que apoiou esse Orçamento para 2019? O Bloco de Esquerda e o PCP. Não há forma de começar este debate melhor do que dizer isto. Srs. Deputados, deixem a hipocrisia em casa e assumam a vossa responsabilidade pela destruição do SNS neste país. Sra. Secretária de Estado, o Bloco de Esquerda e o PCP só estão preocupados com a perda de votos, que significa que privados, PPPs e outros possam operar na área da saúde. Mas a verdade, Sra. Secretária de Estado, é que disse ali que não estava tudo bem, mas estávamos no bom caminho. Acha que 1.757.747 pessoas sem médico de família é estar no bom caminho? 1.757.747 pessoas não têm médico de família em Portugal. O Governo lançou uma grande operação salvar as urgências do SNS. Mas à hora que estamos aqui, uma grande parte do país sabe que tem urgências fechadas dia sim, dia não, semana sim, semana não, mês sim, mês não. Sra. Secretária de Estado, peço-lhe que olhe para esta folha. As marcas a vermelho mostram os dias serviços encerrados. Aquilo que o Governo chama reestruturação. Isto não é uma reestruturação, Sra. Secretária de Estado. Isto é o encerramento compulsivo de serviços a que o Governo chama previsibilidade, reestruturação, mas que na verdade significam uma coisa, num dos países que mais paga impostos proporcionalmente. Significa que andamos a pagar, não para sustentar a saúde, não para ter melhores serviços de saúde, mas para sustentar aqueles que não querem fazer nada neste país e viver à custa dos seus subsídios. O Hospital do Oeste, o Hospital Distrital de Santarém, Lisboa Norte, Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Setúbal, podia ir por aí em diante a indicar-lhe a quantidade de hospitais que têm serviços encerrados, serviços fundamentais para que os cidadãos possam ter um acesso legítimo à saúde. Não voltamos à questão dos tarefeiros, que está mais do que explicado. A própria Procuradora-Geral da República considera ilegal e inconstitucional o recurso do Governo a estes métodos. Mas há algo, Sra. Secretário de Estado, que talvez lhe pudesse tirar algumas horas de sono. É que ainda ontem soubemos que para se ter uma consulta em Loures é preciso dormir à porta do hospital. E eu gostava que dissesse isso cara à cara às pessoas. Quando diz que até estamos no bom caminho, enfrentámos uma pandemia, flores na mão, craves no peito, tudo o resto é que já estamos habituados no Partido Socialista. Mas um cidadão tem que dormir à frente de um hospital para ter uma consulta. Se isto não é para usar a palavra vergonha, então eu não sei em que é que mais devíamos usar a palavra vergonha. É isto que marca a atualidade do nosso serviço de saúde. Sra. Secretária de Estado, disse que Portugal era uma referência na vacinação. Eu acho que se isto não é gozar com quem trabalha, é pelo menos gozar com os portugueses. No momento em que a Ordem dos Informeiros alerta que Portugal é dos países da Europa onde mais faltam vacinas, sim, onde mais faltam vacinas, contra o tétano, contra a tosse convulsa, contra a poliomelite, a Sra. Secretária de Estado vem aqui dizer que somos uma referência de vacinação. Nós somos uma referência de vacinação. É nos negócios desastrosos que fizemos à volta do Covid-19 e à volta de encher os bolsos àqueles que ganharam com a Covid-19. Isso somos. Mas isso continuamos a ser nesta como em tantas áreas que continuamos a destruir a nossa credibilidade internacional. Mas não somos naquilo que devia ser a vacinação para a saúde dos portugueses, Sra. Secretária de Estado. E quando chega a este Parlamento e diz que o Bloco de Esquerda nem sequer devia trazer este debate, porque nós na verdade vencemos uma pandemia, andámos para a frente com o SNS, nós somos diferentes da direita. Pois são, são muito diferentes da direita. É que a direita não quer saber se a saúde é pública, se é privada, ou se é pública ou privada, quer é dar cuidados de saúde a cada um dos portugueses nesta terra. Senhora Secretária de Estado, hoje temos a certeza de uma coisa, é que nós tínhamos duas pandemias para vencer. Uma já andámos para a frente, que era a pandemia Covid-19. A outra, que é a do socialismo, ainda temos que a vencer. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto